Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o volante Luiz Gustavo, aquele mesmo, com convocações diversas vezes para a seleção brasileira, ex-Wolfsburg da Alemanha e que está lá na Arábia Saudita, onde não teve o seu contrato renovado. E assim, o jogador está livre, não teve esse seu vínculo renovado, não tem uma chance de, por exemplo, receber propostas de grandes ligas do futebol europeu, será que não poderia ser uma alternativa para o time do Cruzeiro? Já adianto aqui para vocês que com certeza teria um dos salários mais altos, no caso para esse setor de volante do futebol brasileiro, então, não é uma contratação barata. Porém, o Cruzeiro vem interessado em alguns outros nomes do próprio futebol árabe, que também não tem salários baixos não. Um exemplo vai ser o Bruno Henrique, que eu vou comentar aqui também nesse vídeo como que estão as conversas com o jogador. Além deles, existe também o Flávio, o volante que estava lá na Arábia Saudita, mas pertence ao Travesport, lá da Turquia. Se temos algumas atualizações ou não, quero comentar aqui nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então, quem quiser deixar seu like, se inscrever e compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante a chegar aqui a essa meta e você também continuar recebendo os vídeos novos, que postamos três vídeos aqui por dia. Então, primeiro às 9h30 da manhã, o segundo esse aqui, o segundo por volta de meio dia e o terceiro esse aqui por volta das 5h da tarde. Está também nosso canal de cortes aqui aparecendo na tela, no card. Clica lá, se inscreve, cortes do Cruzeiro News, estamos quase chegando aos 1.600 inscritos por lá também. Então, quero começar falando sobre o Luiz Gustavo. Até o Jorge Nicola trouxe um vídeo falando sobre o jogador que está livre no mercado e poderia ser uma alternativa para os times que buscam volante, como por exemplo o Grêmio, o Cruzeiro, o Vasco, o Internacional. Enfim, jogador que está livre no contrato. E eu pensei, putz, 35 anos, o volante, não deve estar com uma parte física muito boa. O volante Luiz Gustavo, muito pelo contrário, tá? Ele estava por último lá na equipe do Alnars, o mesmo time do Cristiano Ronaldo. Sinceramente, eu nem sabia que ele estava jogando por lá. Fez, nessa última temporada, 32 jogos, 5 gols e 4 assistências. Números realmente bem interessantes, mas que assim, não teve o seu contrato renovado porque, por incrível que pareça, o Alnars vai buscar nomes ainda mais de peso do que o volante brasileiro. Só para você ter uma ideia, tanto que os caras estão com dinheiro, né? E assim, teve um desempenho muito bom. Deixei aqui o mapa de movimentação dele pelo Sofá Score. É claro, o Campeonato Árabe não é uma Premier League, mas também não é um campeonato todo amador, né? Até por conta dos reforços que chegam lá toda janela, não é um campeonato fraco e que teve uma nota média muito alta, 7.26 lá no Sofá Score. Dá para ver que ele atua por todo o setor do campo, no meio de campo aí, na liga do futebol. Somente na liga, né? 29 partidas, 29 como titular, 5 gols e 4 assistências. O que surpreendeu bastante, não ter essa renovação e que é um contrato bem curto, né? Foi uma temporada apenas e encerrou no último dia 30 de junho de 2023. Então, ele está livre no mercado. É aquela coisa, tem muito tempo que o Luiz Gustavo não joga no futebol brasileiro. Eu fui ver aqui, ó, o último ano dele foi em 2007 lá no CRB. Depois disso, ele sai para a Europa, fica muito tempo no Hoffenheim, da Alemanha. Passa também no Bayern de Munique durante duas temporadas e meia. Foram quase 100 jogos com a camisa do Bayern. Não foi um desempenho ruim, 6 gols marcados e também lá no Wolfsburg, da Alemanha. Onde ele ficou mais conhecido, ficou por lá durante basicamente 4 temporadas, quase 150 partidas na equipe alemã. Foi nesse período também que ele foi convocado para a Copa. Fez uma Copa de 2014 razoável. O foda foi o 7x1, né? Que acaba queimando todos os jogadores do elenco. Porém, viveu ainda uma boa fase. Passando para o Olympique de Marseille, 2017 e 2018. Se não estiver enganado, ele até chegou a jogar com o Lucas Silva nessa época aqui. 57 partidas, 6 gols e 1 assistência. Ficou 2 anos e meio. Foi lá para o Fenerbahçe da Turquia. Onde lá pela equipe turca foram também, nesse período, um pouco mais ali. De 92 jogos, 4 gols marcados e outras 6 assistências. Até ir lá para a Arábia. Então é aquela coisa. Não vem jogando, por exemplo, em ligas alternativas há muitos anos. Mesmo lá na Turquia estava em um time competitivo. Que jogava a Champions League. E nesse ano, uma das melhores equipes do futebol asiático. Que estava justamente com Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca. Então, era um time muito forte. Então, é aquela coisa. Acho um reforço muito interessante. Se chegasse, na minha opinião, seria um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Sem sombra de dúvidas. Mas essa questão financeira não deve ser fácil. É aquela coisa. O Bruno Henrique, por exemplo, que eu vou comentar daqui a pouco. Tem especulações de que seria o custo total dele por mês. De 800 mil por mês. O Bruno Henrique, que estava no OutRadio e tudo mais. O Luiz Gustavo, por outro lado, também. Acho que não seria barato. Seria próximo dessa casa de 1 milhão de reais por mês. E como que o Cruzeiro negociaria sendo que tem um teto de 400 mil por mês, sabe? Realmente muito complicado. Acho que o Luiz Gustavo, apesar de não ter mercado, por exemplo, no campeonato inglês, no campeonato italiano, espanhol, alemão. Deve ter propostas, sem dúvidas, para continuar na Arábia Saudita, na Turquia. Ou futebol japonês, China. Enfim, com certeza tem muito mercado. E no futebol brasileiro, pelo menos os times com mais dinheiro, igual o Flamengo, o Palmeiras, não demonstrou interesse na contratação do jogador até agora. Não é um nome que está sendo ventilado no mercado, como outros que, pelo currículo que ele tem e a posição que ele joga, com certeza outros já teriam sido especulados no futebol brasileiro. Você lembra do Luiz Gustavo? Acho que seria uma boa opção ele ir aqui no Cruzeiro, que seria uma volta para o Brasil depois de basicamente 16 anos jogando fora. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Bom, quero falar agora sobre o volante Bruno Henrique, que também está livre no mercado, encerrou o contrato no último dia 30 de junho lá com a Oitirad, e vinha de uma sequência parecida com a do Luiz Gustavo, jogando como titular, basicamente nos últimos três anos. Então, assim, o jogador não vai ter esse contrato renovado, até porque chegou vários reforços de peso lá para a sua equipe. Por exemplo, na mesma função dele, chegou o Kanté, campeão da Copa do Mundo de 2018, titulado sob o outro do Chelsea, para essa função. Então, Bruno Henrique, a tendência é que volte para o futebol brasileiro. No Brasil especula-se, por exemplo, Cruzeiro, Internacional, Vasco, teve o Grêmio também especulado, mas nenhum avançou ainda muito nessas tratativas, e o Cruzeiro segue, sim, monitorando. Pelo menos as informações que tínhamos até na última sexta-feira, é que o Cruzeiro ainda tinha interesse na condensação, apesar de ser cifras muito grandes, e que também tem algumas consultas do futebol árabe para ele continuar por lá, né? Não é porque vai chegar jogadores de estrela no nível mundial para top 4, 5 equipes, mas tem as outras também que tem condição financeira muito maior do que o Cruzeiro, por exemplo, e que pode oferecer um contrato para o Bruno Henrique continuar lá na Arábia Saudita. É aquela coisa, se chegasse, na minha opinião, seria uma ótima alternativa. O Bruno Henrique, no geral, eu não acompanho os jogos dele lá no futebol árabe, não tem nem como, mas, assim, não seria, na minha opinião, na minha cabeça, um jogador para atuar como um primeiro volante. Até porque aqui no Brasil, nas épocas de Corinthians, de Palmeiras, ele jogava mais avançado. Em 2018, pelo Palmeiras mesmo, ele chega a marcar 14 gols em uma só temporada. Nos últimos anos, lá no futebol árabe, dá para ver que ele tem recuado um pouco mais, mas, na minha opinião, seria muito mais, analisando, assim, friamente, uma alternativa para jogar um pouco mais avançado no lugar do Matheus e tal, do que, por exemplo, no lugar do Richard, né? Se você for analisar que ele pode fazer essas duas funções, mas não é um cara de combate, de marcação. Então, vamos ver se o Cruzeiro contratá-lo, que não vai ser fácil, se chegar, seria uma ótima alternativa, mas, onde vai encaixá-lo nesse elenco do técnico Pepa? Lembrando que o jogador é experiente, né? Já está com seus 33 anos de idade e, com certeza, se fosse para assinar, acho que o jogador não ia assinar um contrato só uma temporada. Teria que ser um ano e meio, dois anos. Caiu o Cruzeiro, não sei, se ofereceria um vínculo tão longo com salários altos para o volante. Bom, e o último aqui para terminar com vocês, sobre o Flávio, o jogador que pertence aí também ao Trab Sport da Turquia, que está disposto a negociá-lo. Só que, para ter essa liberação, o clube turco está pedindo uma compensação financeira que nós não sabemos o valor. Até fui ver o valor de mercado dele pelo Transmarket, está na casa ali dos 4 milhões e meio, 5 milhões e meio de reais. Eu acho que é um pouco alto, porque ele tem só mais um ano de contrato, mas, assim, a equipe turca topa liberá-lo, mas quer essa compensação financeira. Ele que ficou um ano emprestado lá para o Altaon, lá da Arábia Saudita, mas ele teve problemas físicos e só jogou a reta final da temporada. Foram 11 jogos, mas todas essas partidas ele foi muito bem. Até a nota média dele pelo Sofás Corp, no Campeonato Árabe, foi de 7.06, que é uma nota média muito boa. Além disso, ele jogou muito bem em 2019, 2020 e 2021. Acho que foi 18, 19 e 20 pelo Bahia. Título absoluto na Série A, jogou com o Gilberto, ficou um tempo lá na Turquia. No Trabespor, ele chegou a jogar mais de 30 jogos, foi mais reserva do que a titular e foi emprestado para uma outra equipe na temporada passada, 21-22, da Turquia, onde foi titular absoluto, jogou muito bem. Inclusive, é próximo, além do Gilberto, do Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro. Então, ele estaria disposto, realmente, a vir jogar em Belo Horizonte, no Cruzeiro, para a sequência do ano. Aí sim, eu acho que o Flávio é uma das melhores opções e mais realistas, principalmente porque eu vejo ele um volante de marcação mesmo. Seria, realmente, aquele cara de primeiro volante, para marcar muito mais do que o Bruno Henrique ou o Lucas Silva. Quero saber se você concorda comigo, acho que faz sentido ou não, e desses três nomes, Luiz Gustavo, Bruno Henrique, Flávio, se fosse para escolher somente um, quem que você escolheria? Deixe a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta aqui no YouTube, de 40 mil inscritos, que é nosso objetivo até o final do mês de agosto. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição também, do nosso canal de cortes, do meu perfil pessoal no Instagram. Estou passando tempo aqui no Chile, estou até, comprei aqui umas lembranças da Universidade de Chile, do Everton, algumas camisas. Se você quiser ver, o meu link do meu perfil pessoal no Instagram, está aqui embaixo na descrição, junto com outras sugestões de conteúdos que eu vou deixar aqui na tela. Valeu, galera! E aí